Estou aqui em frente ao Cine de Literaria Cultura, onde a Ioane Sancho está em S.I.B. hoje, para responder algumas perguntas. E aqui ficou marcada a manifestação de apoio dos libertários à liberdade de expressão que ela tem e que, infelizmente, ela não tem em Cuba. Eu já vi alguns aqui que estão aqui para protestar contra ela. Então, vamos ver no que vai dar isso aqui. Então, a questão é, eu vim aqui, eu sou de Campinas, Paulo Portela. Eu tenho um canal no YouTube chamado Barra Portela Paulo. Eu vim de Campinas para cá só para ver a Ioane falando as verdades sobre Cuba. Infelizmente, falando sobre aquela ilha que é presídio. Aquela ilha que é dividida em dois presídios. Um que tem comida que aguanta e outro que não tem. Então, eu vim aqui para ver as verdades sobre Cuba e conhecer mesmo a Ioane. E, por ser partidário da liberdade de expressão, eu quero ver a forma da liberdade de expressão. E antes de dar apoio, a Ioane dá apoio à liberdade de expressão. Certo. E o que você acha desse pessoal que ficou perseguindo ela em Recife, na Bahia, quer dizer, protestando contra a visita dela e querendo até bloquear o direito dela de falar essa expressão? Então, a questão é o seguinte. Esse povo critica o fascismo e, na verdade, eles acabam sendo os fascistas por tentarem restringir a liberdade de expressão. Então, eles tentam restringir a liberdade de expressão, acusando ela de inimiga do movimento, de traidora da revolução, sendo que ela fala apenas verdade sobre Cuba. Então, isso é inaceitável, tentarem cercear a liberdade de expressão dela por causa de uma ilha que eles acreditam que seja uma utopia, que seja as mil maravilhas e que não é. Não chega nem a ser perto disso. Cuba é uma ilha presídio. Talvez eles nunca tenham sequer pisado em Cuba, né? E apoiam uma coisa que nunca viram, né? E outra coisa, por que tanta gente foge de Cuba? Então, a própria Ione falou, falou assim, eu não ligo para essas manifestações, eu queria poder manifestar assim lá em Cuba também. Ela mesma falou quando ela foi agarrada lá no Recife. Essas coisas. Então, a gente precisa dar um apoio a ela e isso tudo é um apoio à liberdade de expressão. Então, não pode ficar desse jeito que está aqui no Brasil. Estou aqui com o Eric Scrave. Ele vai falar sobre o que ele acha da Ione de Cuba, essa situação toda aí. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter a Ione aqui. Eu acho que é uma oportunidade dela conhecer um pouco do Brasil e da gente conhecer um pouco de Cuba. E a gente escuta. Eu tive a oportunidade, eu nunca fui para Cuba, mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura cubana porque eu morei um tempo em Miami, porque eu gosto muito de salsa. Tem muita ligação com a cultura cubana. Mas a maior parte das pessoas não tem. Então, tem um pouco essa coisa do dia a dia. Quer dizer, como é que é você ficar na vida de um hospital, por exemplo. As pessoas dizem, poxa, o tratamento em Cuba é bom porque o cara fez um tratamento não sei o que, não sei o que, não sei o que, especial e tal. Ok, o cara pode ter lá um tratamento especial que é uma concha maris. Mas a realidade do dia a dia da saúde pública cubana é muito, muito ruim. E um dos motivos disso é porque o médico vai ganhar uma coisa muito próxima. Ele vai ganhar profissões que exigem muito menos responsabilidade e muito menos energia. O médico não é uma profissão simples. O cara tem que botar muito sangue na coisa. E até a gente comprova pelos vídeos que postam no YouTube da situação de vários hospitais, né, que eles chamam de hospitais em Cuba. Então, é uma situação deplorável, né. Exatamente. Tem um caso até de um vídeo, acho que até legal procurar isso, Daniel Park, de um cara que filmou os hospitais e depois teve um monte de problema para tirar o vídeo de lá. Sofreu um monte de sanções, etc. Mas a culpa não é dos médicos, a culpa é do sistema, né. Se o cara é bom, ele não tem recompensa. Se o cara é ruim, ele não tem nenhum problema, ele não vai ser demitido. Então, acaba ficando... a pessoa vai levando a coisa naquele boia-maria, naquele vai-num-vai. Isso é muito bacana ela estar aqui. Até mesmo essa questão dela poder ouvir opinião contrária. Bacana isso. Não é uma coisa que ele está acostumado a ver em Cuba, né. Você tem aquela opinião... você tem direito a ter opinião desde que a sua opinião seja a opinião da maioria. Aqui não. Aqui nós ainda podemos ter uma opinião divergente. Eu acho que é uma grande oportunidade. Vamos ver o que ela tem aí para dizer, Daniel. Muito obrigado, Daniel. Valeu. Estive em Cuba duas vezes com a questão de trabalho assim. O que eu vi lá, assim, não é exemplo para se seguir em lugar nenhum do mundo, salvo Coreia do Norte. Porque assim, quando a blogueira vem fazer uma conferência aqui, né, falar do blog dela, ela fala de liberdade, né. Eu acho absurdo gente aqui tentando impedir isso, né. Porque é imposto a ditadura aqui no Brasil. A gente está lutando contra a liberdade. Porque não existe lugar nenhum do mundo. Eu acho que sim, a gente deve apoiar ela. Legal, não. E que isso já seja um começo de uma mudança. Apesar de difícil, né. Quem sabe lentamente vão tirando essa verdade. Eu fiquei horrorizado. Eu nunca esperava uma reação dessa no meu próprio país. É, chega a dar vergonha, né. Porque... Dá vergonha no meu país, assim. Pessoa lutando contra uma pessoa que apoia a liberdade. É. E aí que eu pergunto, né. A quem interessa ser contra a liberdade, né. Essa que é a grande questão, né. Quem é que não gosta de liberdade, né. É... 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 É complicado, assim. Então, assim... E saber que tudo isso também é inflado, né. Porque os jovens aqui de 2019, 2020, não sabem de nada. Não conhecem nada da vida. E estão aqui lutando porque é contra o PSDB. Gente, não tem contra o PSDB a favor da liberdade. É... Aqui não tem PT, não tem PSDB a favor da liberdade, cara. E as pessoas vestem a camisa vermelha pra lutar contra a liberdade. O que é isso? É... Então tá... A opinião pública não vê isso, né. As pessoas vestindo a camisa 13 lá e lutando contra uma pessoa que vai falar da liberdade. É... Tem alguma coisa que não bate aí, né. Não, e fora o que eu vejo, assim, a conivência, né. Do próprio Brasil, né. Ou do Nula, da Dilma com Cuba, né. Quer dizer, eles tratam como se lá não houvesse preso político, como se não... Fosse algo assim, nada pra ser criticado, né. E até, de certa forma, apoia, né. É vergonhoso o que eu vi lá. Você não vê um carro na rua, poder aquisitivo assim, sabe. As pessoas assim, quem nunca saiu, acham que esse mundo é utópico. Esse mundo que a gente vive no Brasil ou nos Estados Unidos. Que a gente tem poder aquisitivo, que pode comprar as coisas, que pode trabalhar pra ter as coisas. Isso na cabeça deles é meio utópico, pra quem não quer sair de lá. É uma coisa que nunca vai acontecer, talvez um dia aconteça. Certo. É, exatamente. E fora assim, o Brasil ajudando, né. Quer dizer, tá tendo dinheiro público, pago por todos, pra ajudar a reformar Porto, Porto de Marial em Cuba. Quer dizer, tem um monte de... tem muita coisa envolvida por trás, né. Então, é... eu fico imaginando que interesses tem por trás disso tudo, né. Em torno de... de manter Cuba exatamente como... como ela está hoje. Infelizmente, esses últimos 10 anos na América do Sul, tá bem ruim dele ir dentro da cidade. Tá triste, né. Tá triste. Você viu o Japão e o Colorado Chaves, né. Com o Chaves, né. Com o Venezuela O Corales, Correia, que ganhou agora. A Quiste, né, na Argentina, né. O único que eu acho que teve braço forte foi o Uribi. Ah, da Colômbia. Esse aí teve o Cunho. Olha lá. Olha lá. Parabéns pelo canal no YouTube. Valeu. Fala o que você acha disso aí, desse protesto. Bom, é isso, né? O pessoal está impedindo a Ione de chegar, né? Está impedindo o pessoal de entrar para ouvir a Ione. Isso daí é... mas hoje eles se deram mal, depois a gente veio de maior número e a gente vai ouvir a Ione. São pessoas que sabem que nunca houve uma eleição em Cuba e estão querendo que não exista eleição aqui. São pessoas que geralmente são financiadas e vem falar de Ione. Ione, ela foi considerada uma mercenária porque ela come banana, porque ela vai à praia. Simplesmente por isso. Agora o Fidel, ele usa adidas. Chega a Evara, usava Rolex e ninguém fala nada. A Ione que é mercenária, porque ela escreve num blog. Agora o Cesare Batiste vem para cá depois de matar quatro pessoas e eles acham que é simplesmente um escritor. Exatamente, exatamente. São pessoas que na verdade querem poder. Elas não estão pouco se lixando para Cuba. Elas querem poder, elas querem fazer uma revolução para o poder estar na mão delas. Se o poder estivesse na minha mão, elas me chamariam de fascista, como elas estão chamando. Mas como dando poder na mão dos amiguinhos deles, elas acham que isso é uma democracia. Isso é um absurdo. Exatamente. E fora, eu duvido que algum desses tenha sequer pisado em Cuba, né? Nunca. Eu quero ver você pisar em Cuba com o salário de um cubano, que são 20 dólares. Exatamente o que eu disse. Esse cartaz aqui... Exatamente, é isso aí. Ele custa uma coisa que um cubano nunca poderia comprar. E sobretudo, esse cartaz, ele não será visto na televisão cubana. Exatamente. E seriosamente não será visto. Exatamente. Mas essas pessoas querem transformar isso aqui em Cuba. E querem chamar a Ioane, uma escritora de mercenária. E fora o próprio dinheiro público, né? A gente sabe que o Luma destinou milhões aí para a reforma. Para o UNE, para o JS, que está aqui enchendo o saco. É o dinheiro de vocês financiando a ditadura. Eles não querem saber se vocês apoiam isso ou não. Eles dão dinheiro e pronto. E financiam e acabou. Exatamente. É isso aí. Deprimente. É, mas tem um contraponto aqui pelo menos, né? Tem humor. É. Tem humor. Boa, boa. Essas pessoas são o humor. É, exatamente. Valeu. A grande contribuição do comunismo à humanidade é dar risada. Boa, boa. Tem um depois-vê sobre isso que eles estão falando? É uma pena que isso não possa existir em Cuba, é uma pena que o que eles estão defendendo é justamente o oposto do que eles estão fazendo, mas não tem problema, a gente está aqui para lutar pelo direito deles também. De um lado gritaram livre comércio, do outro gritaram mercenários, aonde que alguém quer simplesmente comprar ou vender alguma coisa é um mercenário nesse mundo, está muito errado, está muito errado. Livre imprensa libertária aqui, eu, você aí também, vamos embora, vamos acabar com esses casos. E você não acha uma contradição que eles estão contra o embargo dos Estados Unidos e ao mesmo tempo contra o livre comércio, quer dizer, tem um cartaz amarelo ali gigante que é contra o embargo americano, eles querem, eles querem, eu não entendi, eles querem ditadura, querem comunismo, eles querem os produtos americanos, eles querem vender para os americanos, eles querem comprar os americanos, eles nem sabem ver o que eles estão fazendo. Exatamente, é isso aí, eles querem usar. Eu acho que os dois lados do movimento estão competindo para ver quem fala mais alto, quando na verdade, de uma forma humana, eles deveriam competir para ver quem consegue falar mais baixo. quem tem a capacidade eventual de fazer passar uma mensagem sem precisar acreditar a ela. Olha, parece que foi rasgado esse, mas ele vai contar para a gente, pode falar. Olá, meu nome é Robinho Neves, eu vim de Santos até aqui para participar da manifestação a favor da liberdade de expressão e da liberdade da Ioane Sanchez de manifestar o que só fora de Cuba ela pode falar. E aqui eu pude testemunhar mais uma vez a violência do pessoal da extrema-esquerda organizada no Brasil, mais especificamente da extrema-esquerda patrocinada por Cuba no Brasil. Agora, pouco, eu fui agredido por dois militantes da UJS que não só rasgaram meu cartaz, como também me agrediram com uma coto pelada na cara. Isso é o diálogo e a democracia que essas pessoas trazem e que elas trazem para todas as esferas da nossa sociedade. Elas trazem para as nossas universidades, onde por cinco anos eu tive que tocar, eu tive que ficar calado, para não ser acuado e ameaçado por seus colegas. Elas trazem para uma livraria, onde você não pode expor mais do que vem das suas ideias. E elas trazem para todas as cidades, ao qual a colegas. Cuba é só uma grande ilha formada por pessoas como essas. Pessoas que controlam a ilha, mão de ferro, não permitem a liberdade de expressão de ninguém, a não ser aqueles que concordam com as ideias deles. Isso é a ilha de Cuba. E isso é o que eu não quero do seu nome Brasil. Por isso eu vim aqui. Eu não preciso explicar a piada que é alguém criticar a Joane e defender a liberdade de expressão ao mesmo tempo. Então, eu resolvi transformar essa piada em uma piada concreta. Vou levar a vida com mais humor. Quem sabe assim a gente melhora alguma coisa? E você acha assim, você não acha contraditório ouvir eles escrevendo assim, a gente é contra o embargo e ao mesmo tempo é contra o líquido do México. Como é que pode ser contra o embargo? É contra o líquido do comércio. Desculpa cara, mas eu não vou te levar a sério se você levar a sério o marxismo. É uma chuva de contradições e dá margem ainda mais piadas. Isso aqui é a maior contradição? O que você acha disso? Sem dúvida. Eu vi aqui gritos contra o embargo, mas na hora que a gente gritou a favor do livre comércio, a gente foi vaiado. É uma contradição absurda. O que a gente está vendo aqui são jovens absolutamente ignorantes, sem dúvida nenhuma apagos. É muito triste a gente ver isso. Mas eles estão com o direito deles também. Felizmente a gente ainda tem isso aqui, por enquanto. E o mais contraditório é que eles não poderiam fazer isso em dúvida, né? De jeito nenhum. Quando a gente grita, quero ver fazer isso em Havana, eles estão olhando com cara de ponto. Então a gente está vendo aí jovens mentalmente esclerosados. O que vocês acham do pessoal que está contra a liberdade dela se expressar aqui? Eles são hipóticos, eles dependem da liberdade de expressão, mas só quando, na verdade, favorecem eles. Quando é uma opinião contrária ao socialismo que eles têm feito, eles defendem exatamente a censura e eles são agressivos por quem pensa diferente deles. E toda manifestação é mentira, mentira, mentira. Quase agrediram manifestantes votos. Rasgam cartazes. A liberdade que eles defendem é de rasgar cartazes alheios. Opinião política contrária só eles podem ter. Então é assim, você vê hipocrisia toda hora. Então é complicado discutir isso. E fora o pior, né? Lá em Cuba eles não poderiam fazer isso. Então o que eles querem? Eles querem definir a ditadura ou a liberdade? E eu não sei como é que alguém encontra a liberdade. Eu não entendo. Então eles defendem, por exemplo, que são contra o livre mercado. Mas eles falam que o embargo é uma das coisas que mais traz pobreza pública. Então é hipócrita como um todo. Eles não defendem o livre mercado, mas também criticam o embargo. É a contradição maior aí que eles não explicam, né? Sim, sim. Nós também somos contra o embargo, que é um valor também do mercado. Por isso que eles não entendem. Boa, boa. Isso aí. Valeu, hein? Valeu. Eu gostaria de ter uma reforma que permita a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de criação de forças políticas diferentes ao Partido Comunista. Mas me parece que as reformas raulitas não vão nessa direcção. Mas se essas vontades e essas tuas ambições são comuns a todo o povo cubano, por que você não é uma pessoa popular? Por que você não é uma pessoa que é benquista? Fica quieto! Educação! Por que você lá não é uma pessoa que as pessoas estão no mundo comum? Eu andaria com sentido, senhora. Eu andaria com sentido. Mas o que eu posso te dizer é que cada vez que eu caminho por as calles de La Habana, cada vez, mínimo, três, quatro, cinco pessoas me identificam, se acercam e me dão sua simpatia. Justamente antes de chegar aqui... Justamente... Realismo! América! Minas! Isso é ridículo, cara. Mãe! Que horror! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Eurone! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Alerta! Alerta! Alegre imperialista! América Latina vai ser toda socialista! A gente espera que seja um grande bicho... Aê, boa, boa! Seja bem-vinda, Eurone! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Aplausos! 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 Bom, vamos tentar mais uma vez, com esse protesto sobre o imágeno. Não é possível, cara, não é possível, aqui dentro. Vamos ver se vai atrasar a saber que vai passar aqui no final, mas eu tenho a impressão de que muito pouco vai cambiar. Porque especialmente, Cuba é um país que tem poucos recursos financeiros para comprar fora, Às vezes não se compra mais, não por o tema do embargo, mas porque a improductividade do país, os poucos recursos materiais, a ineficiência, o colapso do domínio não termina incomprado. De todas as maneiras, o que mais vai conseguir, é que se vai acontecer com o país. É muita coisa. Vai acabar a justificação para o sistema político. Se vai acabar a justificação, tem meninas que se propõe a justificação, que se não for a justificação. Tem uma aqui, amigo. Se curta o bem da justificação, a gente vai ficar na justificação. Qual é a medida política que você propõe? Qual seria a medida política primeira, se houvesse, se houvesse a abertura completa? Se o Raul Castro me disse, bom, agora nós vamos fazer um regime democrático. De fato, o que você acha que precisaria? É, o que você acha que precisaria? Eu penso que seria muito importante, e assim no resumo, despenalizar para que o depanasse em um público. Como é que é? Desculpa, eu não ouvi. Despenalizar para que o depanasse. Despenalizar para que o depanasse. Desculpa, eu não quero muito. 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 Aqui tem um dizendo o seguinte, um venezuelano, ele pede uma mensagem para os venezuelanos que vivem exilados. O que você diria para que eles tenham forças para voltar para um país tão decadente? A gente sabe que a Venezuela, durante anos, era o país que tinha o petróleo mais barato do mundo para os Estados Unidos comprar, e tinha uma elite que fez um estrago muito grande na Venezuela. É, mas por isso o tabelado, a pergunta foi meio suspeita. E que foi vítima que eles querem agora que você faça esse tipo que está exilado. Aí não sabem de que linha política que ele é, mas ele disse que ele está exilado. A banda de troglodita aí. Todo mundo vai sair perdendo, porque um grupinho aí se acha que pode falar mais que os outros. no final eles conseguiram o que queriam, ou seja, estragar o evento, acabar antes da hora, e é isso que eles querem. O único objetivo deles é colocar uma mordaça em todo mundo. Esse pessoal não defende liberdade, eles são anti-liberdade. Então é isso, isso é o símbolo da ditadura. É um grupo, um pequeno grupo com seus interesses, querendo dar ordens para a maioria. É isso que se chama ditadura. Eu queria dizer que esses barraqueiros todos que estão dizendo que conseguiram o que eles queriam, estão enganados, porque o silêncio dela diz muito mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter falado. Só isso. Acabou o entendedor? Minha palavra já basta. Valeu. Valeu. Valeu.